Quando se tratava de ultrapassagem, os caras viam aquele carro dele atrás e reconheciam o capacete. Oh meu Deus, é o Senna, vai me passar. Senna está vindo, você sai da frente ou vai acontecer um acidente. A decisão é sua, porque ele já pensou e tomou a decisão dele. Senna fecha, tenta subir a ponta, situação difícil, situação difícil. Ele até discutia, quando ele tinha uma crítica, ele gostava de discutir, para saber se o jornalista tinha razão ou não. Agora, não podiam dizer que ele era um piloto precipitado. E ele falava comigo assim, eu não sou precipitado, eu passo na reta, eu passo na curva, eu passo em qualquer lugar. Porque a hora que eu vou passar, eu olho, tem um espaço para passar uma jamanta. A batalha era tão intensa entre os dois, que situações como aquela, inevitavelmente, iam acontecer. Prostosso dizia, Nigel, hoje não vou abrir a porta, eu já fiz isso muitas vezes. Prostos, larga melhor. Prostos, larga melhor. Senna vem por dentro. Prostos vai assumir a ponta. De repente, Alan foi embora. Por cerca de 40 voltas, ele voou. Senna tentou outra vez chegar para encontrar o vácuo, fugiu, Prostos. E Ayrton foi chegando, chegando. Prostos, prostos, prostos. Foi demais. Carros iguais, os dois melhores pilotos do planeta. Absolutamente no limite. Agora é volta, volta, curva, curva, freada, freada. Era um Alan Prost das antigas, assumindo riscos de novo. Era como o Popeye comendo espinafre para ficar mais forte. Eles tinham quase batido algumas vezes, como em Portugal, em 88, quando Ayrton espremeu o Prost contra o muro. Acho que aquilo foi um basta de Alan, que estava se sentindo desmoralizado. E, finalmente, resolveu se impor. Alan sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que, tirando Ayrton da corrida, seria campeão. E pedir para o piloto aliviar, tanto o que está na frente, quanto o que está atrás, para fazer a ultrapassagem. O piloto do nível do Prost e do Senna é falar sozinho. O Prost já soltou o cinto e saiu do carro campeão. E o Ayrton, desesperado, ficou acenando para os fiscais de pista empurrarem o carro dele. Eu era o único da equipe conectado no rádio que falava japonês. E a ordem da direção da prova era clara. Não deixe ele voltar. Não deixe ele voltar. Empurrei o comissário de pista e disse, não posso fazer isso. E deixei o Ayrton sair. Vai voltar bem atrás de Danine. Eu nunca me arrependi do que eu fiz naquele dia. Ele foi roubado descaradamente pelo Balestre. A área de escape é para ser usada quando você está em uma situação de emergência. Aquela foi uma situação de emergência. Ele fez a coisa certa, mas o cara agafou ele. O Ayrton disse que ele era ladrão. Aí ele baniu o Ayrton do campeonato do ano seguinte. O Balestre, muito magnanimamente, ofereceu para o Ayrton a chance dele se redimir, desde que ele tivesse um pedido formal de perdão. E o Ayrton não atendeu esse pedido. Aí ele falou para mim, e onde é que fica a minha dignidade? Aí eu falei para ele, onde ficou a dignidade de Jesus quando pregaram ele numa cruz, cuspiram neles, ergaram o sapato dele? Aí ele falou, mas eu não sou Cristo, pô. Ele voltou ao Brasil desgastado. Ele era uma outra pessoa. Eu tive a impressão de que naquele momento ele queria abandonar a carreira.